Oi gente, vamos continuar aqui com as folhinhas? Então, já fiz várias folhas para vocês aí no canal, tá? E onde eu falar as cores, sugestões de cores e como se vai dando as pinceladas, tá? A pintura para iniciante. Então, a gente vai estar fazendo essa folha aqui hoje, ó, vou mostrar para vocês como eu fiz essa folha aqui. Uma folha super simples, super rápida, com três cores, tá? Então, primeiro, eu gosto de estar utilizando aqui, ó, o clareador com um pouco de diluente e soro fisiológico para deixar mais molinho, tá? O que eu estou fazendo? Estou umedecendo o meu tecido, tá? Por que que eu faço isso? Para poder o tecido ficar úmido e dar tempo de eu estar trabalhando na minha folha, tá? Faço sempre? Não, gente, não faço sempre isso, tá? Recomendo fazer para quem está iniciando, fazer sempre isso. Por quê? Porque o tecido vai ficar úmido, você vai ter tempo de estar trabalhando na sua folha. Porque quando a gente começa, a gente demora um pouco mais para pintar, tá? Então, a gente precisa dessa umidade no tecido para poder trabalhar com um pouco mais de calma, tá? As pinceladas. Então, se você está iniciando, use sempre aí um diluente, um clareador, algo para umedecer o tecido, tá? Agora, se você já tem agilidade, não precisa estar fazendo isso aqui, não, tá? Eu geralmente nem uso quase para estar pintando. Eu coloco aqui para quem está iniciando, tá? Então, eu peguei aqui com o meu pincel chato a cor verde pistache. Ó. Venho no centro... ...da minha folha. Coloquei. Vou vir com verde oliva. Tá? São cores que eu recomendo para quem está nesse ano aí ter para estar fazendo as suas folhas. Vou pegar a tinta. Sua tinta tem que estar molinha, fluida. Tinta de um lado só do pincel. O que eu vou fazer? Eu vou começar de cima, ó. Ó. Eu venho puxando, tá? A tinta, ela vai ficar mais concentrada aqui nessa borda. Então, ó. Eu pressiono o meu pincel e aí eu levanto ele, ó. Ó. Como se realmente eu estivesse varrendo. Tá certo, ó? Tá? Venho fazendo, ó. Até chegar aqui. Aqui, eu não continuo aqui, gente. Eu volto lá na parte de cima, ó. E aí, eu venho, ó. Tá? Descendo, ó. Tá? Ó. Vamos descendo. Com o próprio pincel, a gente já vai criando o desenho da folha. Ó. Tinta só de um lado. Eu puxo o galhinho aqui, tá? Bem fácil. Posso puxar aqui? Posso. Teria uma folha pronta? Teria sim, tá? Usando dois tons. Porém, gente, eu quero dar um iluminado. Pra iluminar, eu vou usar branco. Somente branco, tá? Então, ó. Tinta de um lado só do pincel. E eu vou vir aqui, ó. Do lado onde eu coloquei essa cor clara. Essa divisão. E eu venho, ó. Com a própria largura do pincel. Dando um iluminadinho. Tá? Aqui, ó. Não precisa colocar muito branco. Seu branco tem que tá mais molinho. Ó. Aqui, ó. Posso colocar um pouquinho na ponta. Tá? Posso vincar, ó. Arrumar a pontinha. E aí, você arruma a sua folha de acordo com o gosto. Tá? São folhas rápidas e fáceis de estar reproduzindo. Tá? Agora, a gente vai tá fazendo essa outra folha aqui com outra cor. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou tampar as minhas tintas. Pra que elas não sequem. Porque eu tô no norte de Minas e aqui é muito quente, tá? A gente vai fazer essa folha aqui. Vamos escolher aqui uma outra cor. Só pra vocês verem. Ó. Vou fazer com essa cor aqui, que é violeta. Vou fazer uma folha violeta. Tinta de um lado só do pincel, ó. Repare que eu não umedeci. Tá? O tecido você umedece, como eu falei. Se você conseguir trabalhar sem umedecer o tecido, tudo bem. Senão, você umedece, tá? Ó. Agora, do centro para dentro. Se você não sabe fazer folha e começar a repetir todas essas folhas que eu estou fazendo, garanto pra você que você vai aprender. Tá? Aqui. Aí, agora eu posso estar usando o branco pra estar iluminando essa folha aqui. Aí, a gente tá fazendo uma monocromática, tá? Uma folha monocromática. Ó. Vou pegar a tinta de um lado só. Venho aqui no centro, ó. Colocando. Ó. E agora, eu venho criando aqui as larguras e dando claridade na minha folha. Eu sempre gosto de aproveitar a largura do pincel. Se você quiser utilizar aí um pincel menor, também pode estar fazendo isso, ó. Ó. Agora, gente. Pra não ficar branco no branco aqui, o que que eu faço? Eu venho, ó, com a tinta de um lado só do pincel, fazendo um leve contorno. Posso estar fazendo isso com o pincel filete, tá bom? Só mesmo pra dar um destaque. Gosto sempre de colocar a pontinha, fazendo essa voltinha, que eu acho que dá um charmezinho, ó. E a gente tem mais uma folha pronta, tá? Tô dando opções de cores pra você. Então, a gente utilizou violeta e branco pra estar fazendo esta. Esta folha aqui foi feita com verde oliva, verde pistache e branco, tá? E agora, se eu quiser, por exemplo, fazer uma... A ponta dessa folha dobrada, ó. Eu vou pegar branco, de um lado só. Aqui tá escuro o fundo, é o que eu preciso. E eu venho cá e faço isso, ó. Ó. Eu já consegui dobrar a ponta da minha folha, tá? Bem fácil, bem rápido. Agora a gente vai tá reproduzindo essa folha aqui e depois a gente vai tá fazendo uma folha dobrada, uma folha de lado. Tá? Essa folha aqui, eu vou tá fazendo... Ela com... Com marrom. Meu marrom tá grosso, vou colocar umas gotinhas de soro. Marrom, e eu vou ver... Vou colocar aqui, ó. Cerâmica, cenoura. Também vou diluir a minha tinta, tá grossa. Você não consegue um bom efeito se a sua tinta estiver muito grossa, tá, pessoal? Então, aí, vamos caprichar aí na diluição da tinta. Ó. Então, vamos lá. Ó, pra essa folha aqui eu vou... Umedecer a fibra. Lembrando que o canal é pra pintura em tecido pra iniciantes, tá? Você que é iniciante aí na pintura, eu dou dicas... Pra você aprender a pintar em casa, sozinha. Principalmente pra você que não tem acesso aí... A professores, a aulas de pintura presencial, principalmente, tá bom? Eu tento aqui ajudar o máximo que eu posso. Então, pra começarmos aqui, tô com o pincel chato, número 8, tá? E eu vou pegar cor marrom, tinta de um lado só, e a gente vem fazendo aqui... Aquele mesmo processozinho de arrastar e levantar o pincel, ó. Tá bom? Criando aqui, ó, um triângulo, se você observar, tá? Tinta de um lado só, agora eu venho de cima, ó, da lateral da folha, puxando para o centro. Ó. Tá bom? Agora a gente vai tá colocando a outra tonalidade aqui. Eu escolhi a cor cenoura, vocês podem tá utilizando laranja, tá? Tinta de um lado só, pincel, eu venho na parte de cima, ó. Com o pincel em pé, puxando para dentro. Ó, sempre pincelado em formato de vírgula, pra dar movimento à folha. No centro, tinta, é encostando, ó, no marrom. Carregando o pincel novamente de um lado só, e eu vou, agora, do centro para a lateral da folha. Arrastando com leveza e com o pincel em pé. Tecido todo preenchido, eu vou tá iluminando essa folha. Pra iluminar, vou utilizar branco. Mas vocês podem tá utilizando a cor areia, a cor... É... Amarelo pele. Tinta de um lado só, eu venho com a tinta, ó, encostando no marrom. E aí, eu vou distribuindo esse branco. Se necessário, pegue mais um pincel. A minha tinta de base tá úmida. Então, essa tonalidade, ela não vai ficar branca. E ela sempre some com o tecido certo. Ó, agora eu venho de cima, ó, puxando para o centro. Com a própria largura do pincel, criando aqui um degradê de cor e as levuras da folha. Fiz isso, pego marrom com o cantinho do pincel e puxo aqui, tá? Posso puxar aqui, ó, o biquinho da folha pra tá arrumando. E tem mais uma folha pronta. Agora eu vou tampar as minhas tintas. Tá? E na próxima videozinho, na próxima aula, a gente vai tá fazendo a folha virada, tá? Vamos desenhar ela aqui e vamos pintar ela virada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostou, se inscreva no canal, curte, comente aí nos vídeos abaixo. Então, só relembrando aqui, usamos marrom, cenoura e branco para essa folha. Verde oliva, verde pistache e branco. Para essa, utilizamos violeta e branco. E essa, verde oliva, verde pistache e branco. Fiquem com Deus e até a próxima.